O Bolsonaro, assim, gente, tem um milhão de exemplos que o Bolsonaro mudou totalmente e pode se chamar de oportunista ou de pragmático, o Lula também, ou seja, o cara é eleito, promete que vai romper com todos os governos comunistas e fez o contrário, hoje a China está torcendo para uma vitória do Bolsonaro, porque sabe que o Bolsonaro está tão isolado no Ocidente que se for reeleito, a China não tem rival na América Latina, não tem jeito, porque o Biden não vai conseguir assinar grandes acordos com o Bolsonaro, porque a população americana é contra, então assim, hoje a China considera essa crise superada e o Bolsonaro pode se chamar de oportunista ou de pragmático, deixou de bater na China. Então, o que ele acredita em relação a... Então, assim, pragmático no Lula também, então assim, dizer que um é santo, mas assim, eu acho que assim, a situação muda também, ou seja, você, por exemplo, assim, muitas pessoas dizem, ah, o Lula aproximou o Brasil do sul global. Não, gente, o sul global durante o governo Lula estava em ascensão, então qualquer governo teria feito isso, o Lula ficou próximo da Venezuela, por razões ideológicas. Não, gente, a Venezuela era um país muito rico, então assim, qualquer presidente brasileiro teria apoiado a aproximação com a Venezuela, por quê? Porque as empresas brasileiras estavam ganhando rios de dinheiro com um cara que... Não, mas você teve a aproximação com o Irã, você teve a aproximação... Sim, claro, mas... ... o Ibano do Hezbollah, entendeu? Você teve umas aproximações meio esquisitas. A gente foi lá abrir a embaixada na Coreia do Norte, entendeu? Isso, eu fui lá, inclusive, eu acho que, assim, eu fui lá para a Coreia do Norte, fiquei na embaixada uma semana e ouvi o embaixador sobre por que abriu lá. Pode-se discordar, mas dizer que isso é em função de uma aliança ideológica com a Coreia do Norte, eu acho uma fé. Não, eu acho, eu critico o Lula o tempo todo. Tudo bem, aquilo ali começou, né, na época do Sulafer, em 95, porque a gente começou a estreia e tal a suca no Coreia do Norte, mas assim, você teve algumas mudanças ideológicas que são, no mínimo, alguns movimentos mais ideológicos, menos pragmáticos. Mas todos os governos têm, e até a política externa, muitas vezes, é preciso você falar umas besteiras para mobilizar a galera. Então, o Bolsonaro, tanto o Bolsonaro quanto o... Quando o Bolsonaro vai para... Isso, foi também muito sério, foi muito mais ideologia do que pragmatismo. Tem isso, mas assim, eu só acho assim, que tipo de governo o Lula vai ter, eu acho que a gente pode olhar e dizer, ó, ele não vai ter, vai ter imensa dificuldade em trabalhar com o Congresso. Vai. Então, assim, está com as mãos amarradas. Inclusive, eu acho que... É positivo essa eleição, pensando... Eu acho que não vai conseguir fazer grande coisa, e eu acho que o Alckmin é significativo, por quê? Porque se o Congresso cansar do Lula, vai ter alguém que é muito... Não, é por isso que eu falo, o Alckmin é conversa, o Alckmin é muito mais do que um vice, ele é uma espécie de diálogo. É um Temer. É, mas eu acho que... Eu acho que é mais do que o Temer, porque eu acho que ele é o cara que dialoga com o Congresso, e o cara que dialoga internacionalmente também, é o chanceler. Por isso, eu discordo, por exemplo, que ele diz, ah, o Lula vai ser eleito e vai fazer medidas de segurança. Eu não acho que ele não vai ter como, nem importa o que ele quer. O cara está muito amarrado nesse sentido. Não, porque ele está muito mais amarrado, ele está mesmo. Tem gente que fala, ah, vai fechar a igreja, não vai, gente. Está mais amarrado do que a primeira igreja. Esquece, não é? Muito, não é? Consiste muito, mas... É só olhar o Congresso. Por isso, eu acho que pode-se perfeitamente discordar, etc., mas dizer que vai ser um governo comunista... Não, eu não acho. Não faz jeito, eu acho que nada. Neste ponto, o que eu disse foi o seguinte, eu acho que ele vai ser um governo mais liberal, tá? No sentido puramente econômico, mas é um liberalismo com autoritarismo, sabe? É, mas...